Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay aqui do canal E hoje pessoal, eu tô aqui pra trazer uma gameplayzinha comentada para os senhores, dia de domingo E cara, é o seguinte, antes de mais nada, eu queria deixar claro que esse vídeo aqui foi uma sugestão aí De uma galera que inclusive, velho, me fez pensar por um ponto positivo Talvez pelas mudanças no Mastery, pra quem não sabe, né? É claro, de uma forma, cara, bem resumida, o Mastery tá bem prejudicado em relação ao que ele era Gostaria muito que a Riot não tivesse mudado o campeão, mas o fato é que ela mudou Mudou, reverteu parte do nerf, e hoje o campeão tá nessa situação aí De atualmente, pelo menos, taxa média aí de 47% de winrate, se não me falha a memória O que é uma taxa de winrate, obviamente, menor do que antes, né? Porque em teoria o campeão tá mais fraco, mas pode ser também por questão de falta de... Qual que é a palavra? Quando você tem que se acostumar com alguma coisa nova, adaptação Talvez seja falta de prática de adaptação aí por parte do pessoal E foi justamente nesse quesito aí de adaptar-se a algo diferente Que teve uma galera que comentou Pô, cara, hoje em dia o on-hit, o hit effect, ele tá bem forte Por que você não tenta lançar aí a antiga build híbrida que você lançava pro campeão? Eu falei, cara, pô, realmente, quem sabe hoje em dia Esteja mais interessante você fazer a buildzinha híbrida pro Mastery Visando que hoje o on-hit ele tá bem beneficiado Então, cara, num grosso resumo As builds tradicionais, né, como o crítico, por exemplo, de antes Elas estão mais fracas, mas pode ser sim Que agora a buildzinha híbrida esteja mais interessante pra gente tá fazendo Tô falando que vai ficar? Não Eu, inclusive, tenho meus pontos atrás em relação à build híbrida, né Eu sempre comentei Eu acho um build interessante pela questão do on-hit Hoje em dia o on-hit tá forte, então pode ser que seja legal Mas ela acaba deixando o campeão muito vulnerável, né, cara E o Mastery, pô, todo mundo sabe Precisa, querendo ou não, de itens defensivos, né, cara Antigamente usava bastante esteira com defdence Hoje em dia tá usando bastante defdence com hidra titânica Até mesmo, né, o último vídeo, mano, teve a Sunfire Cape, né Mó galera, inclusive, achou bem interessante O fato aí de tá utilizando o Sunfire Cape no Mastery atualmente Muita gente falou que tá usando, que já tava usando antes das mudanças E, enfim, tão conseguindo resultados muito bons Obrigado, tá, gente? Obrigado pelo feedback, abrindo uma... Um parêntese aqui, cara Pô, eu tava lendo os comentários lá do último vídeo Pô, cara, mó galera interagiu Então, muito obrigado, tá, cara? Mó galera falou também que curtia os vídeos aqui comentados no canal Então, justamente por conta disso, né, cara Hoje, domingão, eu tô aparecendo aqui novamente com o vídeo comentado Né, pra que fique claro Geralmente eu não trago esse tipo de conteúdo Então, mais uma vez, se possível Se vocês quiserem e puderem, claro, estar apoiando Conta aí com o like de vocês Aproveita aqui E deixa um aviso enquanto a gente vai farmando Pessoal, hoje, domingão Possivelmente não vai ter live, tá? Mas amanhã, segunda-feira Eu tô me adiantando, cara Tô querendo começar um... Como é que eu vou dizer, uns projetos novos aí Entendeu? E provavelmente amanhã, segunda-feira Dia 14, se não me falha a memória Eu vou estar fazendo live já A partir das 19 horas Ok, mano? 7 da noite pelo horário de Brasília Então, pessoal, fica aí o aviso pra vocês Quem quiser colar lá, mano Vai ser muito bem-vindo Geralmente eu aviso também o... Ih, rapaz, aqui o negócio vai ficar doido pra mim, será? Concentration Será que ele vai vir, mano? Ele vai querer pulhar Ele não vai Uh Interessante, hein? Bom, eu vou falar pra vocês que isso aqui foi muito bom A gente tá com o ritmo fatal aqui na runa, pessoal Então eu nunca me preocupo em... Em ter que tá eliminando o Zac Afinal, é muito attack speed A gente conseguiu, entre aspas, né? Tá beitando o pulo do amigão Então, foi bem fácil a nossa trocação ali com ele Até porque trocação não existiu, né? Eu tô de olho na movimentação ali do top, velho Mas... Ih, rapaz, eu tenho Yas Mas eu tenho Yas, né, cara? Não tem como Yas tem que gankar Se eu preciso gankar Porque senão o bicho vai morrer E meio que é isso Então Vou tentar ajudar o coleguinha aqui direto Vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa aqui, ó Olha só Liga o Ezão Dá um hit Dá um Wzão O cara vai pra longe Não foi Beleza Oh, shit Tá, ok Não vamos morrer, não Safe Caramba, não é que o cara me beitou, velho Nossa, fião Mas foi quase que eu fui de base aqui, hein Eu tenho que tomar muito cuidado com o Zeke, velho Eu acho que eu nem vou tentar pegar o Orang de baixo, não O cara já deve estar nervoso pra caramba Que eu matei ele ali em cima Com certeza ele viu a play aqui no mid Então, enfim, né Ele com certeza vai querer fazer Maldades comigo ali na botside, cara Então Eu acho sinceramente que eu vou me aquietar Que eu vou ficar quietinho na minha E é isso aí mesmo Beleza? Vamos lá, pessoal Vamos pro conteúdo Do vídeo de hoje Ah, eu tava falando a respeito das lives, né Provavelmente amanhã, então Segunda-feira Livezinha, 19 horas Quem quiser colar o 21 Enfim, quando vocês puderem Vão ser bem-vindos, tá Trovo.live Barra rei Acompanha lá Uma galera fortalecendo Muito obrigado Agora sim, mano Acabou a parte dos merchanzão aqui Vamos ao que interessa Primeiramente, pessoal Eu estou fazendo, né Quem não acompanha as lives Gosto de explicar isso aqui Quando eu apareço aqui no YouTube Porque, enfim Eu entendo que nem todo mundo Acompanha as lives Meu Deus do céu O que que está acontecendo aqui Meu Brasil? Ô, louco Cara, a gente vai meio que matar todo mundo Vamos pegar isso aqui rapidinho Beleza? Não queria ligar o R Eu estou com medo do Fear Ok Cara Eu não vou conseguir pegar esse Zack, né, velho? Ou será que a gente consegue? Uh, ok É Isso aqui foi muita cara de pau da minha parte Cara de pau da cara do cara também Né, de dar um Bzinho ali Tão óbvio na torre Mas é aquilo No mundo de picaretas O cara que é mais malandro É o que se dá bem, né Era muito improvável Que ele ia dar um Bzão Aqui embaixo da torre Então, tipo assim Ele deve ter pensado Que eu nem pensei Que ele ia fazer Aí eu falei Pô, mano Será que se ele for E pensar que eu não for Mas na verdade Eu pensar que ele Pensa que eu não vou Mas aí eu vou E eu encontro ele lá do Nubi Fez sentido o que eu falei? Não sei Mas enfim É isso Imaginei que ele pudesse ter esse pensamento Foi dar o Bzão lá E não é que no final O cara tava lá mesmo? Então, perfeito A gente acabou Esse... Esse... Esse dragão É que ele foi muito interessante, cara Porque o Zack Ele tava sem passiva Né, ele tá ainda Inclusive sem passiva Não vou pegar esse Red aqui Vou deixar ele ali de momento É... Ele tava sem passiva E o dragão quase solou O Zack, velho O Zack teve que sair E curiosamente O time inteiro dele Em vez de terminar O que eles estavam fazendo Que era o objetivo Eles começaram a querer lutar, cara Isso foi... Nossa, velho Isso foi muito errado, mano Muito... Muito triste, vamos dizer assim Por parte do... Do time do Zack, mano Uma infelicidade muito grande Posso dizer assim E aquela Irelia ali, velho Ela quer trocação, rapaz Ela quer trocação Deixa o pai chegar aqui rapidinho Não chega pra lá Essa Irelia aqui, mano Coisa rápida Vamos pegar um Rzinho aqui Ok Eu não queria estar pegando Essa Wave, cara Pô, mas o cara Tá sem TP na real, velho Hum... Bom, tudo bem Já que eu só tenho A minha Jungle Botside lá É porque na real Eu já gostaria de fazer um... Um Herald, velho Rapidinho Pô, eu vou esmaitar Só pra garantir Vai que eu perco E não pros milho maguinho, né A catapa dá dó, pô A catapa dá dó, velho De perder, hein, velho Os demais minions, né Tão importantes assim Tô aqui mais pela questão da XP, né Não pela questão do Gold Mas... Aproveitando, né, cara A vida de um Jungle é... Pô, vocês já pararam pra pensar, velho Eu levantei essa reflexão na live O pessoal deu uma risada Eu vou fazer isso aqui Pro pessoal que acompanha Isso no YouTube também Ô, gente Vocês já perceberam O quão difícil é a vida de um Jungle Diferente de todos os Laners, cara O Jungle É o cara que Fora toda a questão de pressão, né Que mal a galera geralmente fala Porra, me ajuda aqui Não sei o quê Fora o fator psicológico O Jungler A lane do Jungler Ela é muito injustiçada, cara Porque, tipo assim Se você é do bot Do mid ou do top O que você tem que fazer? Você tem que literalmente ficar parado Que os minions inimigos Uma hora vão chegar até você Na Jungle, por outro lado, cara É bem o contrário Você que tem que ir atrás dos seus minions Aí fora toda a questão De você ter que ir atrás do seu minion Perdendo tempo Você ainda tem que dar um jeito De ajudar o seu time Entendeu? Então, a gente tava refletindo aí Sobre as injustiças Que um Jungle Que um Jungle tem No League of Legends, cara A gente chegou nesse ponto aí também Diferente das lanes Você tem que correr atrás do seu farm, cara Pô, achei mó Mó engraçado, viu Por esse ponto Mas realmente faz parte Da realidade também Inclusive, velho Eu tô tão forte Aqui nesse começo de jogo Que eu não tô afim de Pô, eu tentei esmaitar E ali não deu certo Mas, enfim Eu não tô afim de De deixar uma XP Avulsa, não, velho Talvez tenha um inimigo ali Vamos ver Ih, rapaz O Nazão nem foi ver Então, beleza também Não tem problema, não Bom Enfim Seja como for Rapaziada Chega de papo furado É porque, tipo assim Começo de jogo Geralmente é early game E tal Farm, não sei o que Objetivos Então não tem muito O que ficar fazendo, não Eu já consegui Nossa, velho Afetar muito esse game Com aquele quadra kill E tal Aquele roubo Entre aspas, né De dragão Que na verdade O time inimigo Meio que desistiu Então Eu acabei ficando forte Muito rápido E isso me dá Uma segurança Muito boa Falando um pouco A respeito agora Do izão, pessoal Eu não sei como é que vocês Estão fazendo Uma estreia atualmente Mas eu tô curtindo Pra caramba Começar com bota No primeiro Bzinho Opa Tem uma irelha Descendo aqui Temos uma irelha Descendo por cá Meu amigo Rapaz Você vai morrer Amigão Eita Que cara bom Filho É, ok Aí não tem como, né Mano 1.95 De attack speed Não tem quem vai Tancar com isso aqui Não, né Velho Essa é uma das vantagens Velho De você ter uma bota Desde o começo do jogo Tudo bem que aqui Eu já tô com o Kraken, né E claro Ritmo fatal É o mais importante Junto com essa bota Você consegue Você consegue crescer Muito rápido no jogo Cara Isso te dá uma vantagem Muito grande E por conta disso Velho Attack speed monstruoso True damage pra caramba Por conta do Kraken Velho Você faz um estrago Muito grande Era isso que eu ia contar Pra vocês Deu pra até mostrar Um pouco na prática A questão da Da trocação, velho Você tem bastante dano Attack speed elevadíssimo Já só por Por ser um Master I Você aperta o R Você tem ritmo fatal Hoje em dia Eu tô utilizando sempre Os ups No estilo Ju Ok Não recomendo Vamos dizer isso aí Pra ninguém Cara Irelinha O que fizestes? O que fizestes Dona Irelia O que você fez Meu amigo Caramba Caramba, hein Aí fiquei até com dó Sinceramente O cara chegou Gastando tudo, mano Pra tentar Meter a sola No nazão Pra ele tá Tá com pouca mana O cara só tomou ele, filho O pai estava aqui Presente, professor Presente Bom, beleza Hoje em dia Eu tô colocando os pontos aqui No exão do Master Desde o começo Tô fazendo grevas Tô metendo o Kraken E detalhe Eu não deveria ter voltado base, hein, velho Dá pra gente ter tentado Farmar um pouco mais Pra gente pegar o limite Eu vou tentar mostrar na prática Aqui também Como que tá Atualmente A situação do Master e On-Hit Por parte da build híbrida Pra quem não conhece esse tema Pra quem não manja muito Caraca, agora eu tô descendo Irelia até lá no bot Olha que curiosidade Seria muita maldade Eu chegar ali E finalizar o cara de novo É, nem vai ser preciso Acho eu, velho Não tem como ele matar Um coisa com Um Shenzão do lado, não Uma Samira com Shen Não vê uma latela Ele varia Porque, enfim, né, cara Tá dois levels na frente Da Samira e tudo mais Apesar de que o Apesar de que o A Samira tá com Um item mítico Irelia, não Mas ela tá com bota de armadura Então Apenas Talvez, rapaziada Talvez Rolaria de não matar também Bom, mas enfim Pra quem não manja muito Do Da questão Híbrida do Master e Cara, eu vou deixar aqui Uma leve explicação O Master e híbrido Ele consiste basicamente Em dar Fontes de dano variáveis Como padrão Certo? O Master e por si só Ele geralmente Dá dano AD Que seria o dano de ataque físico E também O True Damage, né Com o E E Aí a gente faz o matar Kraken Como item mítico Pra ter mais True Damage por si só E a gente usa também A buildzinha híbrida Que seria limite da razão Junto com o Dente de Nashor Isso vai fazer com que Os nossos ataques básicos Também causem Um dano mágico, cara Uh Vou dar um Qzão ali no No Brand direto Porque ele entrou no Range do Ricochete, velho Então Tá bem tranquilo, velho As barricadas vão cair em breve Ok, mano Xenzão foi mal O vídeo ali com a gente Meteu um ultzão Acredito eu Sinceramente que não Não precisava Porém O fato é o seguinte Se precisava ou não Não interessa O importante é que deu certo O cara lutou A gente matou dois Pegou as assistências Então Coisa linda de se ver, viu Eu vou aproveitar Vou puxar mais uma wave aqui Porque a gente já consegue No próximo Bzinho Cara, olha isso, mano É muito True Damage, cara Esse lance de você O pau O Ezinho, mano Desde o começo do jogo, velho Cara, e fazer Grevas, filho Meu irmão Você ataca muito rápido Você tem muito True Damage E agora O seu Qzinho Olha só Ele proca O True Damage também Então acaba ficando bem Bem interessante, velho Eu tô de olho na cerele aqui, hein Amigão Esse cara Ele não tem mais chance nenhuma, tá Antes ele já não tinha Agora então ele pode esquecer Deixa eu ver se a gente consegue Alguma coisa aqui, velho Eu só não posso dar muito mole Ok, ela deu um mole grande aqui, velho Eu vou tentar avançar e divar mesmo Eu não posso dar muito mole Porque embaixo da torre, pessoal Ela consegue segurar o W E tancar um pouco de dano Porém Ela jogou o W dela fora E como eu tô puro True Damage aqui Eu acho que eu não vou encontrar dificuldade nenhuma Em estar executando o dive na real A gente só vai Vai finalizar toda a vida do Do inimigo direto Olha, cara O cara é safado, velho Rapazinho do céu Cara, tô começando a ficar com raiva Você tá dançando, amigão? Você dançou, cara? Bicho O cara tá folgado, tá? Rapaz O cara tá folgado, tá, mano? Será que se eu Estacar uma passiva e pular no cara Ele não vai se surpreender com o dano, velho? O cara tá andando de um lado pro outro Subindo, descendo ali E aí, amigão? Como é que vai ser a parada aí, mano? Tranquilo A gente percebeu pela Pelo drag Eita Tá, definitivamente eu fiz muita merda aqui, cara Tá, eu fiz muita merda Joguei muito mal Mas deu certo porque Justamente eu tô com muita attack speed, cara Ritmo fatal com grevas, kraken, enfim Você vira uma... Oh, meu Deus Você vira uma fonte de true damage, cara Mas enfim Eu joguei mal no quesito de ter ignitado O Zac E ultrado em cima dele, velho A ult do Master Ela basicamente, né? Tem a passiva de que você meio que precisa Obrigatoriamente matar Um cara Pra resetar, né? Pra ganhar mais acúmulos ali de tempo Na sua ultimate Eu gastei tanto o ignite Quanto a ult no Zac Então ele entrou em passiva Eu vou saber que dentro da treta ali Eu não ia conseguir finalizar a passiva dele direto Então F Eu joguei mal nesse quesito Mas Acabou dando certo porque, porra Né? Estamos forte pra caramba Muito bem farmado Muito bem itemizado Eu diria E olha só A gente conseguiu comprar os dois itens Pra quem não sabe O limite da razão Olha só Ele tem a passiva Chamada duelo Ataques causam 65 De dano mágico Ao contato E concedem Velocidade de movimento E detalhe, pessoal O dente de Nashor Ele tem a mordida Icatiana Icatiana Não sei Que basicamente Faz com que seus ataques básicos Causem 35 De dano mágico Ao contato O que que significa o ao contato? Isso aqui, olha só A gente tá com o Q, pessoal E como vocês podem ver O Q agora ele aplica Um hit, né? O efeito ao contato Ou seja O meu Q nesse exato momento Tá dando O dano mágico O dano AD E se eu apertar o E Ele vai dar o dano True Damage também Eu vou tentar demonstrar aqui pra vocês A gente já tá muito forte Então não me preocupo muito em Acabar morrendo Esse cara dando TP Sim Era meio óbvio, né? Que ele ia tentar fazer isso, cara Foi Foi muito burrice, né? Eu pensava que o cara ia tentar virar em mim Mas Tudo bem Tem problema ou não Então como vocês podem ver, pessoal Só no ataque básico Já estamos causando 100 De dano Mágico Então é 100 De dano mágico 300 e pouco ali no crítico Um dano AD de não sei quanto Pra ser sincero com vocês Fora o True Damage que a gente vai ter Que vai ser 101 de True Damage Adicional por hit Então Eu posso muito bem Pular em cima de um cara E seja lá ele Qual for Eu acredito que fazer sumir direto Não sei quantas pessoas vão vir Já passou uma ult da Vex ali do lado O cara gastou a skill Olha só Tentar demonstrar aqui pra vocês Mano Morreu o primeiro Morreu o segundo também Oh No Essa ultimate da Jinx Foi muito bonita, cara Nossa, velho Existiria um universo Eu acredito Aonde pelo menos desse Pra matar mais um cara Acredito que depois Eu ia acabar morrendo Pro DPS do Brande Querendo ou não Não dava pra focar esse cara direto Por conta da Zonias Ele é bem mais fácil de matar Do que um Zek Porém O fator Zonias ali Não me encoraja Virei em cima do cara E aí a gente tomou Um Mega Missile Dela Muerte Na boca E falecemos, né? Infelizmente Bom, beleza Aí a gente tem uma opção Bem interessante Que seria fazer Guinsoo A Guinsoo, pessoal Pra quem não manja Também É um item hoje em dia Bem interessante Porque ela também dá efeito Ao contato Sempre deu Mas hoje em dia o Master Efeito ao contato Ele supostamente Está muito mais forte Então Eu vou estar fazendo aqui Na gameplay Pra tentar demonstrar também Porém Ela tem um lado ruim Entre aspas, né? Que seria tirar O meu dano crítico, né? A porcentagem crítica Basicamente Ela vai converter Em dano ao contato Que seria dano AD, né? Dano Dano físico Então vai a seu critério Se você vai Ou não Estar fazendo Guinsoo Com certeza Acaba sendo Bem interessante Devido ao fator De você usar O Mata Kraken E tudo mais, né? Ter bastante Ataque speed Na sua build Por si só Mas Como já conversamos Também Nossa Deixa eu bater um pouco Nesse Zeke, pessoal Meu irmão Você toma muito dano Filhão Gente do céu É muito dano, cara Cara Mano Eu tô rindo de três coisas Inacreditáveis Que passaram na minha cabeça Véi Primeiro Eu era pra ter saído Do range da torre Usando W Pra tancar o hit Segundo Se eu não me engano Tinha um mínimo aqui Eu podia ter dado o quezão Terceiro Eu vi o Míssel da Jinx Vindo Eu tentei correr Pra ele Cara Meu Deus Do céu Cara Na moral Meu Deus Do céu Ah E detalhe Eu não sei se vocês repararam ali Pessoal Mas a Airelia Ela fez o que eu Falei que ela ia tentar fazer Ali em cima Ela foi embaixo da torre E ela segurou o W dela Embaixo da torre Porém Né? Vocês viram que não funcionou muito Por quê? O W da Irelia Eu não sei exatamente É... 100% né? Porque eu não jogo de Irelia Mas no resumo ele diminui o dano que ela recebe Porém O dano que esse Mastery aqui causa Principalmente né? Com bastante attack speed E o mata kraken É justamente Esse dano verdadeiro Então a gente ativa o Ezão Ih rapaz Aqui vai rolar uma tretinha interessante Hein? Ó Ó Ai meu Deus Pior que eu morro rápido hein mano Esse é É um dos problemas Dessa Dessa build Pessoal Acreditem vocês ou não Aqui a gente só mata todo mundo Véi Nossa Olha o dano Que o Zeke Mano Olha o dano Que o Zeke Tomou Com o ricochete do E Velho Na moral Olha o dano Que aquele Zeke tomou No ricochete Do nosso Quezinho Isso por quê? Porque a gente tem o true damage Né? Do Ezão ativado E a gente tem muito dano ao contato Dente, limite Guinso Então como vocês podem ver pessoal É uma build interessante Já falei Eu tenho muitos pontos Negativos em relação a esse tipo de building Justamente porque a gente fica muito papel Esse game cara Querendo ou não Não posso se recusar Ele facilitou muito por conta do Shen Cara Pô O Shenzão ali Ele facilitou muito com a questão do Ultimate Então eu pude só ir reto Pra cima dos inimigos E eu fiquei conversando aqui Eu vou morrer aqui no prazo de merda Meu Deus Deixa eu ver se eu consigo pelo menos matar o cara aqui Véi Uuuuh The Golden Janks Bro Ok Enfim Acabei trolando cara Mano Fiquei conversando aqui com vocês mano Num DGG no final Enfim Tomei a play aqui também né cara Não vi que a minha Ultimation tava chegando Enfim Acabei Agindo Como um Prata 2 Basicamente Mas não tem problema cara Como eu tava comentando É bem interessante você pensar Pelo lado né cara De uma build híbrida Hoje em dia ser interessante Cara Eu sinceramente pessoal Gostaria muito mais E optaria inclusive Por fechar uma build Como essa De full ofensividade Com o Death Dance Nesse caso aqui Do vídeo pessoal Eu vou tá fazendo Espada do Redestruído Por quê? Porque a espada do Redestruído Ela tem uma passiva bem interessante Fora também o Lifesteal né Que obviamente ajuda pra caramba Ela tem uma passiva bem interessante Que dá efeito Efeito não Perdão Deixa eu até ler aqui pra não falar besteira Mas ela aplica um dano Olha só Ataques causam 12% né Se for de mili Que é o meu caso né Ataque corpo a corpo Ou 8 se você for a distância Mas enfim O meu caso 12% da vida atual do alvo Como dano físico adicional Ao contato Então como o nosso vídeo aqui Ele é sobre isso né cara Master híbrido e tal Dano ao contato Não sei o que Eu vou tá fortalecendo Justamente este lado aqui Olha só Rapaz Mas tu não vai fugir Mas nem querendo irmão Mas nem querendo Você vai fugir meu querido Caramba Olha o B.O. Opa Olha o X Como é que vai também Nossa Aí favoreceu demais Caralho Olha ele Como é que Sobe Meu amigo Olha a Irelia Como some Brasil Olha a Irelia Como some E curiosamente né velho Tava falando da Do itemzão lá Cara E no final Redestruído Fez total diferença Com o life steal E com o dano adicional Na vida baseada Do cara velho Bom é isso pessoal Não tenho o que falar Espero que vocês tenham curtido A gameplayzinha aí Se vocês curtiram mano Deixa o like E comenta o que vocês acharam A respeito do Mastery híbrido Lembrando Essa foi uma sugestão de vocês Então eu espero que vocês tenham curtido E é nóis E antes de tá fechando o vídeo pessoal Vamos dar aquela passada rápida Aqui na tabela de dano Que vai ser bem interessante A gente tá mostrando Primeiramente O dano total a campeão Foi na casa dos 42 mil Mas O interessante é que Não é a gente ver isso aqui E sim ver os danos variáveis Afinal é justamente isso Que o nosso Intuito do vídeo Ele quer Então dos 42 mil Pessoal De dano 18 mil e 300 Do nosso dano total Foi de dano físico A campeão Certo? O dano de ataque básico Dano mágico A gente deu 5 mil e 200 Muita gente pode falar Pô Mas 5 mil e 200 Não é muito pouco dano? Cara Com certeza Se você for comparar aqui Um Brand e tal Uma Vex Pô A Vex Ela deu o dobro do meu dano Porém tem uma diferença A Vex É uma campeã Completamente voltada Pro AP Onde todas as skills E se eu não me engano Até o ataque básico Não tenho certeza Escalam com AP O caso do Mastery é bem ao contrário O Mastery é completamente AD E todo dano mágico Que a gente causou Vem justamente da questão Dos nossos itens E pra estar finalizando Pessoal O dano verdadeiro Que eu nem precisava mostrar Que seria absurdo Afinal Efeito ao contato Krakenzão Grevas Desde o early game Guinso Cara 18 mil e 600 De true damage Nos inimigos Então Vocês podem ter mais ou menos Uma ideia aí A gente causou 18 mil de dano físico 18 mil de true damage Que seria o dano verdadeiro E mais ou menos 5 mil de dano mágico Então dá pra você ter Mais ou menos Uma noção De como é que essa build Funciona Claro Visando né Como é que foi a gameplay também E é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tamo junto Comentem o que vocês acharam E no mais é isso aí mesmo Forte abraço Fiquem todos muito bem E eu espero vocês nas lives Ou até mesmo em um próximo vídeo Tchau tchau